Música Olha só, estamos aqui no bairro Trisidela, nessa tarde de quarta-feira. Aqui ao meu lado está a senhora Flor do Céu Marques Almeida. Ela que é mãe do Davi Carroceiro, que foi assassinado na madrugada do último sábado aqui no bairro Trisidela. O que chama a atenção dessa família que está de luto, passando por um momento difícil, é por conta de boatos que estão circulando aqui no bairro Trisidela, que estão ocorrendo ameaças, dizendo que a família dela, que o filho dela, vai matar até as galinhas lá da casa do irmão do Piu Piu. Então, essas seriam as informações. Dona Flor, a senhora solicitou a nossa equipe de reportagem, não é isso? Foi, foi, porque disse que está rolando aí, que nós vamos fazer vingança. E a minha vingança vem do céu, meu. Eu não quero vingança, a gente não fala de vingança, porque ele já morreu. Então, o que eles queriam fazer, já fizeram. Agora, se haver alguma vingança, não é da minha família, porque eles já fizeram muitos danos também. Não foi só o Davi que eles mataram, já mataram os vários. E eu não quero vingança, o irmão dele não fala nada, é calado, viu? Só faz dizer para mim, não ouvi nada, toda hora chega um fuxico aqui, eu já não tenho mais lugar na cabeça para ouvir tanta conversa. Então, eu peço, essas pessoas que gostam de andar com fuxico, procura, seja um pano velho para lavar, procura fazer alguma coisa, larga a vida de mão, larga a vida da minha família de mão, que nós não temos nada a ver. Agora, se acontecer alguma coisa com eles para lá, eu só peço autoridade que tome providência, porque eu tenho medo até de me sentar aqui na porta. Cedo eu já deitava, e agora é que eu estou deitando mais cedo, porque eles são de coisa ruim. Nenhum momento partiu a ameaça, tanto do seu filho e ninguém aqui da família, né? Ninguém fala, só queremos paz, só paz. Quais informações teriam chegado para a senhora aí, desse voado que está circulando aqui no bairro 13 dela, dessa suposta vingança? Diz que a 13 dela agora vai pegar fogo, diz que ele vai matar a família do menino, vai vingar a morte, que ninguém fala nisso, que quando eu converso aqui, vem gente que nunca nem falou comigo, há 11 anos que eu moro aqui, estou com 65, nunca falou comigo, agora vem para cá, diz que vem me dar apoio, vem falar de lá, para ouvir o que é que eu falo, para estar naquela fuxicada. E o meu nome, eu moro aqui na 13 dela, tive meus filhos todos na 13 dela, não gosto de fuxico, então eu peço a essas pessoas que procurem trabalhar. Que largue meu nome, o nome de minha família de mão, que nós não temos nada de vingança, que a minha vingança vem lá do céu. A providência, o delegado não já tomou, não já prendeu, pois deixa ele preso. Agora era bom se ele não saísse mais, porque eu tenho medo, isso aí eu tenho. Você tem medo de morrer ou não? Eu tenho, eu tenho, porque quando ele chega de lá, vai ter tanta conversa, viu, aí ele vai se zangar de novo lá, e lá vem me matar. Aí a minha casa é cheia de neto, o tanto de neto que eu tenho, né? Aí eu sozinha. A senhora quer que pare esses boatos com o nome, né? Eu quero que pare, porque senão eu vou procurar promotoria, é o jeito. Porque aí essa pessoa vai dar prova, tem que levar a prova. E aí vai se enrolar comigo. Qual foram as últimas palavras que a senhora teve do Davi? Meu filho, a última palavra. Eles limpando as roupas dele. Aí ele falou assim, mãe, aqui tem um bocado de roupa boa, pra você não cortar. Eu digo, não Davi, deixa aí, que aqui não tem um de bote não, meu filho. Bota num saco aí, deixa aí. Depois eu pego pra me cortar. Aí pronto, não vi mais meu filho. Quando eu fui ver ele, era três horas da manhã já, no caixão. Eu não como mais, mamãe. Eu não como, eu não durmo. É só no café e no cigarro. Só café e cigarro. Então a senhora, eles pedem pra parar com essa situação, né, dona Flora? É verdade, é verdade. Porque é muito triste a gente pagar por uma coisa que a gente não deve. Porque ninguém anda ameaçando. A providência não já foi começada a fazer? O delegado não já prendeu ele? Então deixa pra lá. Eles que tomam de conta. Eu só peço justiça. Eu peço justiça, que foi uma coisa muito triste pra mim. Ficando difícil pra senhora, né? Demais. Davi era seus pés e suas mãos. Até pra fazer passagem nas minhas pernas, meu filho, que fazia? Quando eu disse, ô Davi, minhas pernas tá doendo. Ele, cadê o gel, mãe? Aí ele passava. E toda noite eu só dormia depois que ele fazia a minha sopa. Agora é mais a mãe que perde seu filho pra essa bandidagem, né? Pro tráfico, droga, né? Mas a uma senhora que ele vivia aí, eu dizia pra ele, Davi, sai dessa mulher, Davi. Davi, essa mulher vai cavar buraco pra ti, Davi. Aí ele não acreditava. Eu só dizia pra mim, que era pra me largar a vida dele de mão. Davi, eu tô enxergando o Davi. Eu acho que quando tava pra ela, quando foi uma noite, ela passou aí me jogando piada. Que ela sabia ela fazer casinha mesmo. Ela fazia ela casinha mesmo. O vagabundo que tava brigando, mas ela aí, tava fumando mais ela lá. Ela veio só me jogar piada. Ela passou aí só pra me jogar piada. Isso quando? Eu acho que... Foi da mesma semana que ele morreu. Como é o nome dessa mulher? Chamam ela de Siene. Eu não sei como é o nome dela. O Raimundo Goitinho veio buscar ele pra trabalhar. Veio duas vezes de noite. Aí chamou ele calado. Ele não levantou. Foi ela que não deixou ele viajar, sabendo o que ia acontecer. E ela falando, que sempre faz casinha mesmo. Ela falou. Ela falou bem, começou a falar bem daqui assim, até lá. E eu olhando aqui pelo vidro, coisa, pelo vidro, que eu não abri a porta. Aí eu olhei, quando ela passou. Eu sei fazer casinha mesmo. Eu sei fazer casinha pra lá. Eu vou fazer mesmo, miserável. Ainda disse desse jeito. Mas eu não sabia se era pra ele. Eu não sabia. A senhora acha que a Siene levou o seu filho pro cheiro do queijo? Foi ela. Foi ela. Foi ela. Depois disso, ela apareceu? Não. Aí quando foi no dia do velório, aí veio o carro, eu não sei. Acho que é investigador. Vieram dois. Aí falou lá com o pai dele. Aí depois eu fui. Aí ele perguntou pra mim, como era o nome da mulher, da namorada dele. Ela, se ela dormia, e eu dormia. Como era o nome dela? Aí eu digo, chama ela de Siene. Eu não sei não onde é que mora. no cabaré da Margarida. Aí, mas só que ela não tem, como é, ela não tá mais aí. Ela já saiu. Aí eu, que tava na direção, olhei o posto assim. Então ela sabe de tudo. Policial, né? O policial. Aí seguiram pra lá. O que a senhora tem a falar pra ela? Que ela deve estar assistindo sua entrevista em algum local. Que ela não devia ter feito isso. Bancada falsidade. Ela sabia o quanto eu gostava do meu filho. Ela fazia uma coisa dessa com ele. Tirar a vida do meu filho tirou a minha vida. Porque pra mim, se acabou-se tudo, Romário. Acabou-se. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho